O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer, Eu te louvo ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do Teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimas Madres, Irmãos Priores, Queridos irmãos e irmãs na fé, Moisés, já tendo uma vida estabilizada, fugido do faraó, com medo de ser apanhado pela sua fúria, Moisés, vai para Madiã, onde encontra a sua amada, Séfora, filha de Getro. Moisés começa então a reestruturar a própria vida, quase que como fazendeiro. Tendo uma vida estável, apacentando o rebanho, vive uma vida ordinária, uma vida comum. Até que o grande momento, e o momento mais impactante da sua vida acontece. Momento esse que vai revolucionar toda a Sagrada Escritura, até o Novo Testamento. Moisés, ao apacentar o seu rebanho, ou rebanho do seu sogro, que também lhe pertencia, vai para as montanhas, para o Monte Oreb, na região do Sinai. Ontem nós escutávamos na liturgia um Moisés nervoso, um Moisés ansioso. Hoje, um Moisés curioso. E ao olhar aquela saça ardente, ele pode ter o contato com um Deus inefável. Um Deus que tocou o chão, um Deus que tocou a terra, um Deus que veio ao nosso encontro, um Deus conosco, o Emmanuel. Ele veio ao nosso encontro, assim como veio ao encontro de Moisés. e no contato pessoal, ele se revela como um Deus pessoal, e não como um Deus artificial. Aquele capim que fumegava não era um fogo artificial, mas inefável. Era a manifestação da glória de Deus, a Shekinah. Era a teofania. Deus estava se revelando a Moisés. Não é um Deus fabricado à semelhança dos deuses dos pagãos. Porque os deuses dos pagãos eram deuses que não viam, ouviam, que não enxergavam, apalpavam, se relacionavam com o seu povo, com as pessoas. Por isso aqui, por isso aqui, Deus se apresenta como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Um Deus pessoal, um Deus relacional, um Deus presente. Um Deus que se manifesta num fogo que não se apaga e não consome o capim. Diferentemente dos deuses Baals. O nome Baal significa esposo, marido. Por isso depois nós vamos compreender o diálogo de Jesus com a Samaritana. Mas os Baals, e um dos mais conhecidos na Antiguidade, pagã, relatado pela Sagrada Escritura, era um Deus chamado Moloque. Que era um Deus que era alimentado com fogo artificial. Era um boneco gigante, com a boca enorme. Parecia um sapo. E ele era alimentado com fogo que vivia dentro dele. E como é que esse fogo permanecia aceso? Quando os pais jogavam os seus filhos recém-nascidos dentro. E aquele fogo ficava então aceso o tempo todo. Para manter o Deus acordado, os pais jogavam seus filhos dentro. Para que o Deus Moloque se alimentasse dia e noite. Se aquela chama baixasse ou apagasse, se aquela chama baixasse ou apagasse, o Deus se vingaria do povo. Com a seca, com a fome ou com a peste. Esta era a ideia mitológica pagã. que rodeava a cabeça dos pagãos, dos povos pagãos. O Deus Moloque é alimentado por um fogo artificial. Quando nós jogamos os nossos filhos recém-nascidos, abortados, dentro deste Deus. O nosso Deus não se revela assim. É um Deus que se manifesta num fogo para nos fazer lembrar que ele se manifestará em nós no Espírito. e nos fará conhecê-lo através do Espírito. Por isso que no Evangelho Jesus vai dizer que nós só conhecemos o Pai no Filho e o Filho no Pai. Mas nós só conhecemos um em outro e um no outro pelo Espírito. Que é o fogo abrasador. É a saça ardente. Deus se revela a nós através desta saça, o Espírito. E nós só conhecemos a Deus através do Espírito Santo que é representado pelo fogo que não se apaga. Um Deus que amou. Um Deus que não exige de nós o mesmo sacrifício que exigia os deuses dos pagãos. A morte. Mas é um Deus que nos dá vida e que gera vida. É um Deus que nos alimenta com o seu amor. Por isso desceu. Vendo o sofrimento do seu povo a penúria e a fadiga desceu para contemplá-lo. Precisando das mãos humanas convoca Moisés. Moisés que ao se aproximar da saça ardente curiosamente ele assume um compromisso com Deus. Todo aquele que se aproxima da saça ardente é impelido por Deus para uma missão. Todo aquele que se aproxima do Espírito no batismo é impelido para uma missão. E Moisés como todos nós sempre tem desculpas. Sempre tem desculpas esfarrapadas. Ao longo do texto nós vamos encontrar cinco desculpas de Moisés. até chegar ao ponto de ele dizer eu não vou. Mas Moisés ao se aproximar daquele capim fomegante tem um contato com este Deus pessoal e escuta a voz de Deus. Ele que se retira para a montanha no silêncio da montanha escuta a voz de Deus porque no meio do barulho não é possível escutar a voz de Deus. E ali ele escuta também o seu nome Moisés Moisés estou aqui eu quero que você vá até o faraó e aí Moisés dialogando com Deus responde eu quem sou eu para ir falar com o faraó? Deus não responde a pergunta de Moisés ele pergunta quem sou eu? Deus não vai lhe dar uma resposta sensata Deus não vai dizer Moisés você eu sei que você terminou teologia está fazendo especialização em mariologia vai fazer pós-graduação em demonologia eu sei que você vai chegar ao doutorado de bíblia por isso eu estou mandando você ir falar com o faraó não Deus não se justifica e nem diz aquilo que Moisés é mas o que Deus responde para Moisés eu estou contigo não importa quem você é quantos títulos você carrega e o que você fez na vida eu não quero saber nem se você é gago eu estou apenas dizendo eu estou contigo e isto basta somente isto basta eu estou contigo então vai porque eu vou te ajudar e Deus vai a frente de Moisés a ponto de Deus dizer vai e liberta o que? o meu povo Moisés o povo não é teu não padre a paróquia não é tua não meu querido irmão minha querida irmã o grupo de oração não é teu a diocese não é tua as pessoas não são propriedade sua a família não é tua Deus vai dizer isso a Moisés vai libertar o meu povo Moisés você é apenas um instrumento nas minhas mãos ainda sou bondoso e compassivo como diz o salmo porque eu vou a tua frente porque se o faraó te bater ele vai estar batendo em mim vai e cuida do meu povo do meu rebanho você é um instrumento nas minhas mãos que vai cuidar dos meus a igreja não é minha a igreja não é sua a igreja é de nosso senhor a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela a minha igreja Jesus é possessivo ela é minha tanto quanto na primeira leitura Deus vai dizer exatamente isso mas só se aproxima de Deus para conhecê-lo aqueles que tem um coração despojado humilde e aí Deus vai dizer o que vem mas tira as sandálias porque o lugar é santo se aproxima do capim fumegante que está pegando fogo vem ser batizado porque a igreja o solo é santo tira as sandálias ou seja te despoja de ti mesmo do homem velho sai dos teus apegos abandona os teus apegos e entra no meu âmbito entra na minha casa entra na igreja porque ela é santa porque ela é minha entra neste solo santo que é a igreja porque ela é minha e você será santificado a partir deste fogo que é o espírito mas você está na igreja neste solo santo foi enxertado nela pelo batismo por este fogo que não cessa para poder ir ao encontro dos que sofrem dos teus irmãos de quem eu escutei o clamor a lamúria e a tristeza por isso eu desci eu desci porque vocês não estão sozinhos na igreja porque se vocês estivessem sozinhos na igreja ela não seria santa ela seria pecadora porque vocês são isso por isso que eu estou nela eu desci até a igreja e eu permaneço com ela ela é santa porque eu estou presente nela e vocês são santificados porque aderiram pela humildade de coração pela generosidade e abertura de vida a minha proposta vocês foram batizados para poderem ir ao encontro dos irmãos que sofrem de quem eu escutei o clamor esta é a missão de Moisés esta é a nossa missão por isso nós não podemos deixar de perceber também o nosso itinerário o itinerário feito por Moisés no livro do êxodo é o nosso itinerário e Moisés um dia contempla a terra prometida no monte nebo não entra porque a terra prometida é a vida eterna Moisés não morreu Moisés segundo a tradição judaica foi assunto aos céus entrar na terra prometida é sinônimo de passar pela morte e nós passaremos também por este vale por isso nós estamos fazendo este caminho este itinerário mas todo itinerário começa com a escuta quem não escuta não contempla o Senhor quem não escuta não sabe porque está caminhando quem não escuta não conhece o Senhor mas o que é conhecer o Senhor é simplesmente traduzir a Sagrada Escritura de ponta a ponta saber de cor e salteado todos os reciclos e capítulos bíblicos não conhecer na Bíblia é experiência é contato é intimidade é entrar na amizade de Deus é ter uma experiência concreta e quando nós a parte da escuta nós entramos na intimidade na comunhão numa vida de oração com o Senhor a nossa vida vai se transformando e nós vamos conseguir perceber como Moisés percebeu naquele capim a presença de Deus nós vamos conseguir também perceber a presença de Deus até no sofrimento porque nós entramos na amizade de Deus na casa de Deus na vida de Deus e nós conseguimos enxergá-lo até mesmo em qualquer outra situação adversa da nossa existência da nossa vida por isso é imprecedível a escuta quem não escuta não pode ser discípulo já havia dito aqui a palavra escuta vem do latim nós podemos entender perfeitamente obscuta que tem o mesmo radical da palavra obedece obediência quem escuta obedece e quem ouve entra aqui e sai aqui fez ouvido de mercador quem escuta não necessariamente põe-se em marcha Moisés ao longo dos textos que nós vamos contemplar daqui por diante ele vai diante de Deus querer se justificar com a sua incapacidade de ir ao faraó ele vai ter aí cinco desculpas mas no final das contas é convencido por Deus é uma luta desigual ele vai ser então impulsionado por Deus para libertar os irmãos é claro que quando nós escutamos o Senhor quando nós fazemos um caminho com ele se nós não permitirmos o Senhor nos lapidar nós não poderemos chegar ao Moisés lá dos últimos capítulos do livro do Êxodo amadurecido talhado com o coração decidido pelo Senhor indiviso com o coração um a semelhança dos seus pais Abraão Isaac e Jacó porque este Deus quer ter conosco uma relação pessoal palpável aqui e agora ele não é um Deus estrangeiro um Deus que não nos conhece um Deus que está distante alheio e indiferente ao nosso sofrimento uma hora Deus vai falar diretamente ao nosso coração e vai dizer o porquê que nós estamos sofrendo porque que nós estamos na lamúria e na lastimicidade desta vida porque que nós passamos por este vale de lágrimas no entanto não é fundamental nós ficarmos atrás dos porquês mas entendermos sobretudo os paraquês para que eu estou a caminho para que o Senhor me chamou me convocou e aí quando nós passarmos a escutar mais o Senhor nós entenderemos como Moisés entendeu é para poder salvar também tantos e tantos outros irmãos até com o meu sofrimento expiatório mesmo que a minha palavra e o meu gesto não chegue ao outro a minha oração expiatória quando eu ofereço o meu sofrimento e as minhas angústias ao Senhor para que ele perdoe os pecadores e salve os pecadores dos seus pecados mortais aí eu estou sendo útil também nas mãos do Senhor mas se eu reclamo se eu murmuro eu estou sendo um peso a liturgia de hoje nos convida a ter este coração humilde aberto acolhedor a voz do Senhor que nos fala em todo lugar e a todo instante mas é preciso ter sempre este coração curioso contemplativo que busca o Senhor e que o encontra em todos os lugares e situações da nossa existência a semelhança de Moisés busquemos o Senhor porque antes mesmo de nós buscarmos o Senhor ele já tem nos encontrado onde nós estamos com todas as nossas fadigas e cansaços ele não se esqueceu de nós e ele veio ao nosso encontro em pessoa não mais através de uma saça ardente mas em Jesus de Nazaré louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima Música Música